E ainda falando, gente, sobre essa crise hídrica, sobre esse tempo seco, a seca tem impactado no meio ambiente, na pesca e também na economia. Isso porque, gente, o Rio Paraná enfrenta a pior seca dos últimos 90 anos. O Rio Paraná, o segundo maior da América do Sul, onde estão as três usinas hidrelétricas em Mato Grosso do Sul, enfrenta a maior seca do século. A região hidrográfica do Rio Paraná, que abrange Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal, está em estado de alerta. Em junho deste ano, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Basco publicou resolução que declara situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na região da Bacia do Paraná até o dia 30 de novembro. A declaração foi publicada pela agência com o objetivo de reconhecer a situação crítica de escassez quantitativa de recursos hídricos e subsidiar a adoção de medidas temporárias para segurar os usos múltiplos da água e buscar a segurança hídrica. Após análise de cada situação, são adotadas medidas como regras de operação temporária para os reservatórios para a preservação dos seus volumes. O Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia assinaram o alerta de emergência hídrica pela primeira vez em função das previsões de chuvas, próximo ou abaixo da média até setembro deste ano. Além disso, a região da Bacia do Paraná passa por um déficit de precipitações severo desde outubro de 2019. Esta é uma área que deveria estar alagada, tomada pela água, mas devido ao período de seca se encontra assim. Esta é a maior crise hídrica registrada na história da Bacia do Rio Paraná nos últimos 90 anos. E a ONG Rio Paraná denuncia para o problema ambiental e social registrado na Bacia do Rio Paraná, já que peixes foram encontrados mortos nesta extensão e os pescadores também já encontram dificuldades para sobreviver apenas da pesca. E o alerta que a gente gostaria de dar é que o Rio vive o pior momento já registrado. A gente fala aí da pior estiagem dos últimos 90 anos, mas de fato não se tem registro do que o Rio vem sofrendo nunca na história, na literatura, tem algo registrado que tem passado nesse momento agora. Com o agravante de que, especialmente na Jusante do Rio, no sentido de Porto Primavera, tem sido encontrado muitos peixes mortos. Esses relatos a gente acompanha dos pescadores e das colônias de pescadores desses locais já há algum tempo, com alguns registros de vídeo, filmes. Você pode ver a situação de Três Lagoas hoje, quando se passa pela ponte, é muito grave, você vê ali uma faixa de areia e de terra que nunca foi vista por boa parte da nossa geração. E você imagina que os problemas que o Rio já enfrenta de poluição, de aquecimento de água e tudo mais, estão agravados por conta dessa baixa, dessa seca. E aí essa seca passa por uma questão de agravamento, no sentido de que, no intuito de não afetar a produtividade das usinas, essas usinas seguram o máximo que se pode as represas. Então a gente tem uma represa em Jupiá, mas tem uma represa em Porto Primavera, assim como tem a represa de Itaipu. O Rio hoje em Paraná tem poucos espaços de rio de leito livre. E com isso, as partes de baixo das usinas hidrelétricas sofrem muito com essa seca, impactando não só a pesca, a economia, o meio ambiente. Então é muito grave o que está acontecendo e muito triste. Vocês vão ver cenas muito lamentáveis. E aí o que acontece também? A gente como ONG tem agido com as instituições locais, então junto as instituições de fiscalização, então o Ministério Público, as Secretarias de Meio Ambiente, o ICMB, o IBAMA e todos os institutos de fiscalização, para levar essas denúncias, para mostrar o que tem acontecido, para tentar algum tipo de solução. Mas assim, e a gente acredita, é bem pessimista sobre o que vai ocorrer, porque a tendência é de piora, o rio não vai subir, a estiagem vai permanecer, ainda com risco de apagão nesse segundo semestre do ano. Pior do que isso, toda a região passou por geadas, passou por frio, estamos sem chuva, agora a gente registrou ontem ali em Cisalpina, em Brasilândia, fogo, incêndio na reserva, então assim, as matas na beirada do rio têm sofrido muito com incêndio, vai continuar agora na temporada de caminhada, a nossa aposta de que vai ser bem pior. Então as perspectivas ambientais para o rio e para os biomas do entorno, que é o que a gente se preocupa com o ONG, isso é muito triste agora nesse período, talvez o pior ano que a gente tem registro aí. A CESP, a Companhia Energética de São Paulo, informou que em atendimento à nova determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a vazão defluente da usina de Porto Primavera foi estabilizada em 2.900 metros cúbicos, conforme diretriz, emitida pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, e foi aumentada no sábado para até 3.200 metros cúbicos, e nesta segunda-feira para 3.500 metros cúbicos. Com esse novo cenário de aumento na vazão defluente, a expectativa, segundo a CESP, é que o nível do curso do rio ajuzante da usina de Porto Primavera aumente em até 18 centímetros.